Vou botar essa máscara de novo Pra eu tentar se eu tenho O motivo de botar Pronto Já tô Naquele personagem quando tu põe a máscara Sempre quis saber de uma coisa Será que dá pra me transformar em Coisas? Deixa eu tentar me transformar em palhaço Oi, crianças Eu posso me transformar em qualquer coisa Que eu posso? Gente, não se esquece De botar nos comentários Se vocês querem um vídeo Jogando online, tá? Tá, gente? Não se esquece Ou pode Pode botar aí nos comentários Se vocês querem Ele vem de palhaço assassino, tá? Deixa aí nos comentários Se vocês querem, tá? Tá, gente? Próximo personagem Eu virei um Um bicho Que eu não sei que bicho que é E eu odeio esse bicho Eu virei um cavaleiro Eu virei um cavaleiro Eu virei um cavaleiro Vamos ver se esse cavaleiro goste Subir em tomar água Vamos ver Opa Eeeh Eu virei um cavaleiro Que mais eu posso me transformar Eu me transformei Num velho Camisa azul Que tá cheio de milho O que mais eu posso me transformar? O que será? Vamos ver Shhhhh Shhh Shhh Oii Crianças Oii Agora meu rosto estão mais A mais Hah Opa caramba Tem um creeper Tem um creeper Opah Caramba Opa Tem um creeper não sei se vocês viram tem um gripper aqui meu deus tem um tenter o que esse bobão o que esse bobão estava fazendo o que esse bobão estava fazendo deixa eu matar esse gripper deixa eu matar mil anos depois eu não achei eu não achei mas mas onde eu solto vamos ver o próximo personagem que eu posso ver posso virar tsss 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 opa já tem viu esses personagens? não não esquece de botar nos comentários que vocês querem que eu faça um vídeo de palhaço assassino e se inscreva no canal para receber todos os vídeos até o próximo vídeo vá